Tira a mão, volta agora com o time do Galo Leandro Zé, tipo da minha esquerda, inveteu pra direita Lindo, passa, quem sabe o gol Marcos Rocha levantou pro Prato, vai fazer, tocou GOOOOOOOL Do Galo Do Galo Adivinha de quem? Adivinha de quem? É do gringo, argentino artilheiro Oportunista Cheiro de gol Lucas Prato aos 19 minutos Num contra-ataque Mortal do líder Contra-ataque de líder Gol de líder Bola bem pelo lado Na grande área Prato mergulha Voa na bola Bico de pé direito Rogério tenta, ela bate no seu corpo E depois vai pro fundo No barbante Prato sai para um abraço Respeite a camisa Que a gente suou Respeite quem pode chegar Aonde a gente chegou E quando pisar no terreiro Procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar Onde a gente chegou Onde a gente chegou Gol de líder Gol de artilheiro Quando o São Paulo Era melhor Contra-ataque Foi Mortal Na rede Do São Paulo Oh Pratão Você é rede É rede É rede É rede É rede É rede Emoção Em preto e branco Pela primeira vez Aqui no meninão Oh Lucas Prato Assim vai 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 que eu tô te vendo Vai na fé Paixão em fé Dar com fé Vou Que a fé Não custou a falhar Agora Um Para o líder Mais líder No que nunca O Atlético Zero Para o São Paulo Augusto no vazio Na mão esquerda Prato vai pra área Cruzamento pra ele Vai fazer Tocou Gol O Atlético Boca 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 Do Galo! Adivinha de quem? Adivinha de quem? Adivinha de quem? É do gringo danado artilheiro argentino Lucas Prato de novo Jogada que começa aqui atrás Na lateral esquerda Que é a primeira do Carioca Carioca do Thiago Procura Douglas Santos Aí Douglas já toca no vazio Se apresenta Giovanni Augusto Perfeito, vai ali de fundo, cruza Primeira trave, desvio de artilheiro Matador, o gringo artilheiro Prato Joga de bico de chuteira Lado de fora do pé direito No cantinho esquerdo de Sene E sai para o abraço Aos 25 minutos Gol de líder Jogada de líder Ninguém segura o líder Galo no Mineirão Lucas Prato Nunca deixe que lhe digam Que não vale a pena acreditar No sonho que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém É o galo líder Arrebentando com São Paulo Prato Ele é rei, é rei, é rei Emoção Em preto e branco Pela segunda vez o Mineirão Ô Lucas Prato Vai, 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 vai Vai que eu tô te vendo, Pratão Vai na fé, paixão e fé Na hora com fé Eu vou Que a fé não costuma Vai na hora Dois Para o Atlético Mais líder do que nunca Zero para o São Paulo O Hudson Liga essa bala para Giovani Desarrumado São Paulo Para o Prato E o Donário vai fazer Bateu Gol Atlético É Do Galo Do Galo Vou perguntar novamente Adivinha de quem? Adivinha de quem é o gol Adivinha Quem fez o gol Quando o líder Gol do artinheiro Tá dado O argentino Lucas Prato É noite dele Ele arrebenta Massacra Humilha A defesa Do tricolor Todos os jogadores A defesa do São Paulo Vão sonhar Com o argentino Lucas Prato É Lucão É Rodrigo Caio Metolói Tiago Mendes Reinaldo Hudson E Rogério Sene Todos terão Pesatelo Com o artilheiro O gringo O gringo Cheiro de gol Lucas Prato É o terceiro do Galo É o terceiro dele Pinta goleada Atleticana Pinta goleada Do líder Massacrando O poderoso São Paulo O poderoso São Paulo No Mineirão Muda Vai Liquidando Tricolor No primeiro tempo Aqui no Mineirão Prato De novo Ele é rede É rede É rede É rede É rede Emoção Em Preto e branco Pela terceira vez No Mineirão O Prato Assim de novo Vai 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 Prato Vai Que eu tô te vendo Vai na fé Paixão Enfim A dar com fé Eu vou Que a fé Não costuma falhar Agora conte comigo Torcedor do Atlético Galo Um Do Prato Dois Do Prato Três Do Prato Está servido São Paulo Está servido São Paulo O banquete Está no Prato Três Para o Atlético Zero Para o Tricolor Agora conte do Orião Para Paulo Henrique Ganso do Minuno Bico da Grandiana Joga na segunda Trave Prato Cabeceou Gol É do São Paulo É de Pato 13 minutos Diminui Nessa etapa final Cruzamento de Gantos Na segunda Trave Ninguém Subiu Pato Sozinho Cabeceou Ouvido Ainda caiu Para a defesa Mas a bola Morre no fundo Do maravante Pato Camisa Onde de cabeça Feita com Galega É rede É rede É rede Emoção Emoção Do tricolor Paulista Pela primeira vez No Mineral Agora Três Para o Atlético Um para o São Paulo Do tricolor Do tricolor Tchau